Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim, eu sou Renato Tchallian, dirigente do Templo de Umbanda Oxóssia, Manjá e Caboclo Sete Encruzilhadas, e seja muito bem-vindo a mais um Devaninhos de Umbanda. Meu irmão, se você acabou de chegar aqui e veio por qualquer e-mail externo, qualquer indicação de vídeo aqui no YouTube, o que eu acho difícil porque tá complicada as coisas aqui na plataforma, mas enfim, ou alguma recomendação, gratidão, seja muito bem-vindo, e já te peço, de cara, uma oportunidade, clica aqui embaixo, aqui embaixo, no inscrever-se, vem fazer parte da família Devaneios, aqui sempre cabe mais um, a gente tá firme e forte, rumo ao primeiro milhão de inscritos aqui no canal. Se fizer sentido pra você, curte, comenta, compartilha esses vídeos na sua rede social, óbvio, desde que com autorização do seu dirigente, caso exista essa necessidade. E, também, deixa aqui embaixo um comentário, pra gente saber qual é a sua opinião sobre o assunto, onde que a gente pode melhorar, enfim, estamos sempre abertos ao bom debate. No Mostra Mais e no primeiro comentário fixado, tem nossas formas de contato conosco, o endereço do terreiro, os dias de gira, toda sexta-feira das 20h às 22h, lá no Ipiranga, tá aqui embaixo, pra você. Tem também o nosso Instagram, o Instagram do Devaneios, segue a gente lá, tem muita coisa legal, tá aqui, ó. Esse aqui é o Instagram do Devaneios, segue a gente lá, tem muita coisa legal. Tem que seguir, hein. Pois bem, vamos lá. Então, quer dizer que todo preto velho, obrigatoriamente, foi negro e foi escravo e foi idoso e foi ancião? Vamos debater sobre isso? Primeira coisa que você precisa entender nesse assunto é a questão dos arquétipos, os arquétipos de um bando. E, na verdade, os arquétipos, a câmera tá torta, mas tudo bem. Melhorou. E quando a gente fala de... não, não melhorou, mas tudo bem. E quando a gente fala de... ou eu que tô torto, né? Quando a gente fala de arquétipos no contexto global, arquétipo é uma... foi introduzido na ciência através de Carl Jung, onde ele coloca, onde ele explica muito sabiamente que todos nós temos diversos arquétipos. Então, no meu caso, por exemplo, existe o Renato. O Renato pai, o Renato filho, o Renato profissional, o Renato religioso e por aí vai. Cada uma dessas figuras eu atuo revestido por um arquétipo, né? Então, o Renato trabalhando não é o mesmo Renato dentro do terreiro. A essência é a mesma, a pessoa é a mesma, mas a postura e a forma de condução mudam um pouco. Eu sempre conto esse caso lá no terreiro, que um dia eu tava saindo de uma audiência e o... foram duas audiências no mesmo caso, enfim. E na primeira audiência eu acabei brigando com outro advogado. E na saída da segunda audiência, já com os ânimos mais calmos, ele me falou, né, doutor, vai voltar pro Ipiranga agora? Era tarde já. Eu falei, vou, vou pegar um trânsito agora. Aí ele falou, é, vai gravando um Devaneios. Aí eu olhei e falei, é, eu te assisto. Adoro teus vídeos, eu ia comentar na primeira vez que a gente se encontrou, mas aí a gente bateu boca na audiência e eu deixei pra lá. E tá tudo bem. Não tem problema nenhum isso, né? E a mesma coisa acontece quando a gente fala da espiritualidade, né? Então, quando a gente coloca a questão, qual que é o pilar da Umbanda? Isso eu acho que ninguém, ninguém tem dúvida e talvez ninguém enxergue de forma diferente. Eu tô falando da criança, do caboclo e do preto velho, né? Então, é do erê, o caboclo e o preto velho. E qual que é a representatividade deles no contexto religioso nosso, meu irmão Umbandista? É importante que você saiba isso. Qual que é o contexto religioso? Pois bem, a criança é o ser humano a ser lapidado. É aquela que mantém a sua infantilidade, a inocência, a pureza, a alegria de viver. O caboclo já é o ser humano no seu estado mais viril, na sua potência plena, na sua realização, no dia a dia acontecendo. E o preto velho é a soma dessas figuras, é o ancião, é aquele que já viveu, é aquele que já passou pelas situações, é aquele que detém o conhecimento empírico, aquela sabedoria de vida. É quem sabe aconselhar, direcionar, é quem não se preocupa com aquilo que não merece a devida preocupação. Então, é o ciclo da vida emanado nas linhas de Umbanda. É tão simples quanto isso, tá, meus irmãos? Então, evidentemente, evidentemente, que... E aqui eu vou falar do meu fundamento, tá, meu irmão? Minha irmã, por favor, se o teu fundamento for diferente, é o teu comandante que você precisa respeitar, não sou eu. Eu tô passando a minha compreensão sobre o assunto, baseado no meu fundamento, na minha vivência, no meu estudo. Beleza? Vamos lá. Então, dentro dessa conjuntura, eu consigo concluir claramente que nem todo caboclo que se manifesta no terreiro de Umbanda foi índio, ou se no caso de um caboclo de algum guerreiro, nem todo preto velho foi um negro, escravo, ancião, tirado da África, da sua família, arrancado do seu seio familiar. E nem toda entidade que se apresenta como criança é, de fato, uma criança, é um erê. É complicado da gente, de repente, conseguir desconstruir isso, né? E a ideia aqui não é construir, mas sim convidar pra uma reflexão mais ampla de como a espiritualidade é perfeita nesse sentido, tá? Então, acompanha comigo. Eu vou falar de erê num vídeo específico, porque a explicação vai ser um pouco mais longa nesse sentido. Então, eu vou pular aqui pro caboclo, tá? Então, me deixa aqui embaixo a cobrança pra eu falar sobre erê, sobre as entidades que se manifestam nessa linha, na linha de Cosme e Damião. Então, quando eu falo dos caboclos, por exemplo, eu tô falando de o arquétipo caboclo, que a gente remete a uma mata, ao índio, ao índio guerreiro, ao índio brasileiro, né? Aquele que saía, conquistava, expandia o seu território. É aquele que guerreava com tribos inimigas. É aquele que saía em busca da caça, enquanto a mulher ficava cuidando da prole, enquanto a mulher fazia os outros deveres. Cada um de acordo com as suas características naturais, de força, agilidade, compreensão, paciência. É óbvio que eu tô falando, também tem as caboclas, enfim, por favor, não vamos... Então, eu remeto a esse cenário. Agora, isso não quer dizer que todo e qualquer espírito que se manifeste como um caboclo de Umbanda, foi necessariamente um índio na sua última encarnação. Eu começo aqui a explicação falando pelo próprio caboclo fundador da religião de Umbanda. Veja bem o que eu tô te falando aqui, o caboclo que fundou a religião de Umbanda. E, parênteses, qualquer pessoa que tente desconstruir essa história da fundação da Umbanda por caboclo das sete encruzilhadas, qualquer pessoa que tente diminuir a importância histórica, religiosa, umbandística de Paisélio Fernandino de Moraes, qualquer pessoa que faça isso é um negacionista da religião de Umbanda e está, evidentemente, no lugar errado. Meu irmão, minha irmã, se você quer desconstruir essa história, ah, já foi provado que não é, que é isso, que é aquilo, então funda uma nova religião e vai lá buscar o seu espaço. Vai ser feliz. Não vem incomodar aqui, não. Aqui tá bem estruturado com fatos, tá? Com fatos. É muito fácil falar assim, ai, já tem provas que... Cadê as provas? Coloca aí, campeão. Coloca aí, machão. Vamos lá. Não tem, né? Eu sei. Agora, tem diversos relatos, comprovações fáticas, relatórios que comprovam que a Umbanda foi fundada em 15 de novembro de 1908 pelo médium Zélio Fernandino de Moraes, manifestado no chefe Caboclo das Sete Encruzilhadas. Fecho parênteses aqui e voltamos. O próprio chefe Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele manifestado, quando ele se apresentou com o nome de Caboclo das Sete Encruzilhadas, e aqui eu reforço, que ele disse lá, quando ele foi se apresentar, quando perguntaram o nome dele, ele falou, se eu preciso ter um nome, se eu preciso ter um nome, me chamem de Caboclo das Sete Encruzilhadas, pois pra mim não existirão caminhos fechados. Então veja, se. Por que o se? Porque o que importa não é o mensageiro, é a mensagem. O nome não era então tão relevante quanto é hoje da entidade, pra gente compreender a seara de atuação dela. Pois bem. E naquele momento, um irmão que estava enxergando a entidade manifestada, falou, mas Caboclo, você se identifica com um Caboclo, mas eu vejo em você vestes clericais. Quando o Caboclo então responde, o que você vê em mim são vestes de uma encarnação anterior minha, onde eu fui um padre, chamado Gabriel de Malagrida. Mas na minha última encarnação eu tive a alegria de ter sido um índio brasileiro. Ou seja, naquele momento ele já falava que existiam as encarnações anteriores, e que quando o espírito alcança o grau de entidade, ele pode escolher em qual veste fluídica ele vai se apresentar. Isso quer dizer que não necessariamente a entidade que se manifesta como um Caboclo precisa obrigatoriamente ter sido um índio. E aqui eu completo a explicação, vai ficar um pouquinho longo o vídeo, mas acompanha que tá bom, assiste na velocidade 2. Eu conheço, por exemplo, um Caboclo sete flechas, da linha de Oxóssi, que se manifesta também até hoje com roupas de padre. E falam português corretíssimo. Também não precisa ter esse arquétipo do eixo e ischo, não precisa. Pois bem, qualquer espírito, qualquer espírito, quando atinge um grau evolutivo, então vamos pensar, vou dar o exemplo do Renato, tá? Então o Renato, tá aqui, ó, 2022, gravando vídeo pro YouTube. O Renato, quando chegar no fim da vida dele, teve uma vida inteirinha urbana, chegou no final da vida dele, chega no plano espiritual, ele não vai mais reencarnar, por qualquer motivo que seja. E ele ingressa nas escolas de estudo espirituais, e começa a evoluir lá dentro, começa a ganhar corpo lá dentro. Ele começa a galgar passos dentro de uma escola religiosa, evolutiva, de amparo, de caridade, de acolhimento. de acordo com o merecimento desse espírito que tá caminhando na sua trajetória espiritual, vai chegar em algum momento em que eu vou ter a opção de me tornar uma entidade atuante de Umbanda ou não. E quando eu chegar nesse momento, de acordo com as minhas realizações e as minhas afinidades espirituais, eu vou me colocar dentro daquele agrupamento religioso de espíritos que são afins a mim. O que eu quero dizer com isso? Tem espíritos que são mais afins a outros espíritos que atuam na medicina do espaço, que atuam com as ervas nas matas, que atuam com a lei de Deus pra guerrear contra demandas, que atuam no equilíbrio e ou na justiça divina. Você percebe? Você começou a fazer a ligação já? Ou seja, vai chegar numa hora em que o espírito desencarnado começa a se encaixar dentro de um molde, de um arquétipo específico. Um caboclo de Oxóssi, um caboclo de Ogum, um caboclo de Xangô, e por aí vai. Então, na escala evolutiva, não necessariamente toda entidade que se manifesta foi, obrigatoriamente, um índio. E a mesma coisa vale também para os nossos queridos e amados pretos velhos. A mesma coisa vale para eles. se todo se todo se todo vamos fazer uma conta básica se todo negro escravo que veio da África para o Brasil desencarnou e virou obrigatoriamente um preto velho hoje em dia eles já teriam terminado. porque quantos médiuns umbandistas nós já não tivemos manifestados em pretos velhos e quantos não temos hoje? A conta não bate. Então, de repente eu tenho, sei lá, vou chutar aqui, eu não tenho esse número de cabeça 3 milhões de escravos e já tive 8 milhões de médiuns. como é que bate essa informação? Por isso além disso, tá meu irmão vamos fazer uma análise também aqui bem tranquila com relação a esse assunto e respeitando entendimentos diversos. O negro escravo a espiritualidade já sabia que aquela leva de espíritos olhando as da África iria passar por essa tortura por esse sofrimento que foi porque realmente foi uma coisa muito séria muito grave mas aqueles espíritos já vieram preparados para aquilo diz o espiritismo já nos ensina isso foram arrancados de suas famílias mudaram o seu nome de batismo nunca mais viram seus pais seus filhos suas esposas seus maridos chegaram no Brasil passaram por toda essa questão do escravagismo por toda essa coisa que eles tiveram que passar mesmo depois da abolição da escravatura muitos a grande maioria desses escravos não chegava a terceira idade não virava de fato um preto velho mas ainda assim essa linha foi instituída evidentemente que eu falei grande maioria não estou generalizando e muitos desses escravos apuradas as suas falhas e seus méritos devidamente trazidos à tona viraram entidades de Umbanda que trazem as suas mensagens e orientações então o que eu quero dizer com tudo isso que tirando os negros escravos oriundos da África que de fato sofreram muito muitas outras entidades ao atingirem esse mesmo grau evolutivo que eu acabei de me referir lá quando eu falei dos caboclos também puderam escolher e ingressar numa corrente mediúnica denominada preto velho e veja é é para o espírito é irrelevante porque o espírito não tem não tem cor não tem sexo então ele só quer se manifestar e auxiliar por exemplo por exemplo doutor Bezerra de Menezes acho que você meu irmão já conhece doutor Bezerra de Menezes ele se manifesta na Umbanda na figura de uma preta velha me fugiu agora o nome por que ele faz isso? porque ele não quer ser reconhecido como Bezerra de Menezes na Umbanda mas sim como a preta velha que vem e auxilia e tá certo agora Bezerra de Menezes foi escravo em algum momento? não mas ainda assim as afinidades dele enquanto espírito evoluído se adequam às afinidades do arquétipo preto velho e é lá que ele opta por se manifestar e tá tudo bem e tá tudo bem nós aqui no pé da terra nós colocamos algum nível de isso pode isso não pode a espiritualidade é que sabe eles pai João se manifesta em mim preto velho com quem eu teria a honra inclusive de trabalhar hoje na Gira ele fala que ele nunca foi escravo que ele plantava trocava as coisas e tá tudo bem então o que eu quero dizer com isso eu quero convidar todos nós a uma reflexão de que não precisa obrigatoriamente a entidade que se manifesta naquela linha ter sido daquela linha as escolas evolutivas do plano astral são muito sábias e elas adequam elas encaixam você meu irmão basta você olhar aqui todos nós nascemos uns viram engenheiros construtores empreendedores advogados médicos não sei a profissão que você quer somos todos iguais mas cada um tem uma afinidade distinta mesma coisa no plano espiritual e de acordo com as suas características no plano espiritual você vai acabar se adequando a uma linha de atuação e pode ser que seja uma linha nem de manifestação de amparo de acolhimento uma linha de estrutura mas a ideia desse vídeo é deixar claro que não tem como eu dizer não tem como eu afirmar que obrigatoriamente todo caboclo foi um índio em algum momento que todo preto velho foi um negro escravo em algum momento e também não tem como eu afirmar que toda entidade que se manifesta como ele tenha sido uma criança encarnada mas isso é assunto para outro vídeo se eu fui muito prolixo se ficou enrolada a explicação me avisa aqui embaixo que eu prometo que eu tento melhorar faço um novo vídeo sobre o assunto dito isso fez sentido para você está aqui até agora já deixa o like não esquece se inscreve aqui no canal curte, comenta compartilhe nas suas redes sociais que é muito importante para o nosso trabalho minha gratidão eram esses os meus comentários para o dia de hoje minha gratidão meu axé meu saravá e um grande um grande um grande um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço